O meu nome é Pedro, eu sou investigador na Universidade Católica Portuguesa, na Escola Superior de Biotecnologia. O meu trabalho incide sobre a caracterização e produção de nanopartículas para a libertação de compostos bioativos. Sendo que estes compostos bioativos não servem para a cura nem controle de doenças, mas para o melhoramento humano, ou seja, para o human enhancement, estas nanopartículas, pelo seu tamanho e pelas suas características, permitem uma libertação controlada e mais eficaz destes compostos, de modo que se faça uma sinergia e que quem os tome tenha uma melhoria humana considerável, ainda maior do que se tomar estes compostos isoladamente, seja com a cafeína, pétidos bioativos anti-hipertensores ou pétidos relaxantes. Legenda Adriana Zanotto